Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de 24 Speed Hot Pursuit Parte 10 Continuando os eventos como corredor Temos ali dois novos eventos Eu vou escolher esse aqui É uma corrida, é um evento para carros exóticos com distância de 12.7 km Para esse evento temos o Ford GT A McLaren MP4 O Bentley Continental O Porsche Carreira GT A Lamborghini Murcielago São esses os veículos que eu tenho disponível Eu vou escolher aqui a MP4 Vou escolher a cor, essa mesmo Vamos para a corrida Música 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 Perfeito, medalha de ouro Eu passei o cara ali no final Faltando um pouco mais de um quilômetro Ele tentou ainda fechar eu ali, mas não deu E ele ficou na minha cola até o final Mas mesmo assim não deu pra ele Legal, um novo prêmio De acordo com os pontos que eu vou conquistando na corrida Um novo carro desbloqueado É um Mercedes SLS AMG Vamos escolher outro evento Temos um novo evento aqui embaixo Mais dois outros eventos no mapa Eu vou escolher esse evento aqui É uma corrida entre os oito dos mais quentes supercarros do planeta É um evento com distância de 18.3 quilômetros Para este evento temos disponíveis O Porsche 911 Turbo O Corvette Grand Sport O Audi R8 Spyder O Aston Martin DBS A Lamborghini Gallardo O Mustang Shelby O 911 GT3 RS O Gallardo Spyder E a Mercedes SLS AMG Eu vou escolher o Porsche 911 GT3 Vou escolher a cor e ir para a corrida O an Basil O Abogê O 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 que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?